Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível galera com 10 mil cópias galera Galera pra ganhar esse item é aqui nesse mapa aqui certo galera Galera quem quiser tá tentando pegar esse item eu vou deixar o link do mapa certo Nós vai tá entrando aqui no mapa, entrando aqui no mapa galera tá aqui no cantinho ó, o GC Aqui fala pra dar o like lá no jogo, favoritar o jogo Ganhar 5 vezes aqui e jogar por 2 horas, beleza galera? Eu acabei de entrar aqui e já tô 1 minuto e pouco, só ficar aqui parado você já vai tá aqui, entendeu? Contando o tempo Aí você tem que fazer as skins aqui pra você coisar no palco aqui Se você for o primeiro vai ser uma vitória, que nem aqui o pessoal já tá jogando aqui, beleza? Então é assim galera que vocês vão tá ganhando esse item e o GC Favoritar o jogo lá, dar o like, ganhar 5 partidas e jogar por 5 horas Aí é aqui ó, que vocês tem que favoritar galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, certo? Vem aqui favorita Dá o like aqui, certo? Aí já fez duas etapas lá do jogo Aí você só tem que ganhar 5 vezes E... E jogar por 2 horas Então é isso aí Quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galerinha Vou deixar o link do mapa na descrição, galera E quem gostou do vídeo aí, galerinha Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau 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 Tchau